Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O comitê aqui do governo federal que acompanha os desdobramentos da tragédia lá em Brumadinho anunciou hoje que vai liberar o seguro defeso para os pescadores da região e anunciou também que vai ampliar o número de agricultores familiares que se beneficiam do programa de aquisição de alimentos do próprio governo federal. Mais cedo, quem conversou aqui com os jornalistas foi o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, que falou basicamente sobre dois assuntos, Venezuela e também a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. A gente pode fornecer médico, podemos fornecer medicamentos, podemos fornecer alimentos principalmente, até por meio de doações. Vocês veem que lá na região aí essa nossa de Brumadinho já pedindo para suspender a quantidade de donativos que estão chegando por causa da generosidade do nosso povo. O dado é alarmante e mostra que a misoginia, o ódio contra as mulheres, ainda está presente na sociedade. Mais da metade das brasileiras, entre 14 e 21 anos, sai de casa todos os dias com medo de sofrer algum tipo de violência. Segundo o documento, quase 80% das mulheres brasileiras foram assediadas nos últimos seis meses. Entre as agressões mais comuns estão o assédio verbal, assovios e comentários negativos sobre a aparência em público e nas redes sociais. Muitas vezes a mulher é vítima de abuso na rua, como elogios que são exagerados e ela se sente desconfortável. Ela é vítima muitas vezes dentro da própria casa, quando o marido diz para ela que ela não pode fazer determinada coisa, que papel da mulher é cuidar do marido ou não usar a saia curta. Esse tipo de atitude, esse tipo de fala e muitas outras falas que tiram a liberdade da mulher é um sinal de que ela está sendo abusada, que ela está sendo agredida e que está perdendo sua liberdade. No Rio de Janeiro, a Justiça mandou soltar o médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, que estava preso desde julho do ano passado. Ele estava no complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, acusado de ter sido responsável pela morte da bancária Lilia Jambersi, depois de ela ter passado por um procedimento estético. Denis Furtado aplicou uma substância plástica, o PMMA, nos glúteos da paciente. O Instituto Médico Legal diz que ela foi vítima de uma embolia pulmonar. A defesa do médico diz que ela morreu depois de um ataque cardíaco, sem relação com o procedimento estético. O médico vai responder ao processo em liberdade e está proibido de sair do Rio de Janeiro durante esse período. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br